Alô, torcida Chavante, está chegando mais um episódio do Chavacast com o CAR de novo para começar 2022 com uma nova identidade visual para os nossos episódios. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, comigo André Silva, bem-vindo André. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. É isso aí Pedro, a gente fez um bom jogo domingo, fomos garfiados um pouquinho, como sempre, contra a dupla Grenal. Mas é isso, vamos conversar sobre o jogo, sobre o Guarani, é isso aí. Pô, achei que já ia emendar a opinião na hora, lembro-se, pô, o cara é brabo mesmo. Também com a gente, Lucas Maffei, bem-vindo Lucas. Fala, gurizada. Também com a gente, Marcelo Barbosa, bem-vindo Marcelo. Fala, gurizada. Só sei que estamos invictos e o único time que tirou pontos da dupla Grenal, rumo a Tóquio. Pô, isso aí é um ponto massa mesmo. E também com a gente, Gustavo Uribarri, que está vendendo notebook aí, quem precisa, fale com ele. É, é só fazer contato. E aí, pessoal, é isso aí, voltamos a 1997. Ah, é Luizinho. Mas é aquele notebook que não ligava esses dias? É o que não consegue gravar aqui o Xavacast. Mas é bom, mas é bom. Estou gravando nele agora, se o fau de está bom, conta de mim. Então, pessoal, o Brasil jogou com o Grêmio, os fraldinhas do Grêmio, né? O time de transição na Baixada no sábado. Foi um jogo histórico, né? O reencontro da torcida do Brasil com o estádio completo, como nós já havíamos debatido aqui no outro episódio, no episódio anterior. O Brasil empatou em um a um. Empatou o jogo ali no finalzinho com o Paulo Vitor, tirou a camisa, foi para a galera. Depois foi expulso, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Teve o caso de denúncia de racismo por parte do goleiro do Grêmio e também das imagens do torcedor do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre essa situação também. E o Brasil enfrenta o Guarani de Bagé, agora na quarta-feira, 9h30 da noite. Um clássico regional depois de 14 anos. Mas pode ser que não tenha jogo, né? Tem saída informações aí que o Guarani tem 10 jogadores contaminados pela Covid. Então, talvez não tenha jogo, a gente vai debater um pouco sobre isso também. O programa que seria bem curtinho e rápido sobre o que aconteceu já está gigante, né? É impressionante. Mas vamos falar então primeiro do jogo do Brasil contra o Grêmio, né, cara? Como o Marcelo Barbosa bem destacou, o Brasil foi o único até agora que conseguiu tirar pontos da dupla Grenal. O Inter pegou duas barbadinhas aí no início, o Juventude e o União Frederiquense ganhou os dois jogos. O Grêmio pegou o Caxias de Rogério Zimmermann, também não tomou conhecimento. Mas chegou na abaixada, não sobrou quase nada. O Brasil empatou em 1x1 e conseguiu esse pontinho importante, né? Mas precisa vencer. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero saber primeiramente o que os guris acharam da arbitragem do senhor, esqueci o nome, que apitou essa partida aí contra o Brasil. Ah, achei. Rafael Klein. O Klein, não sei agora. Eu vou errar porque como ele errou tudo, eu posso errar também o nome dele. Não tem problema. Klein mandou ele errar tudo, né, Pedro? É, Klein mandou ele errar tudo. Ah, quero saber de vocês. Não, olha, a audiência já caiu pra dois, já. Quero saber de vocês, gurisado. O árbitro foi muito ruim, o Brasil jogou bem. Eu vou ter que começar aí, deixa eu ver, começar por quem? Fazer um sorteio aqui. André Silva, sorteado. Quanto é que pariu. Fala aí, André. Fala da arbitragem, se tu quiser. Já manda a bala. E se quiser já emendar sobre aí a denúncia do goleiro do Grêmio também, fica à vontade, cara. Acho que já vai metendo bala aí. Tá, beleza. Bom, no geral, assim, eu vou tentar não falar muito. Até porque a gente tem bastante gente pra falar aqui hoje. Mas eu gostei do jogo. Eu acho que o Brasil tá mantendo um padrão de jogo. Tem alguns, talvez alguns problemas, assim, que eu acho que o Testone vai conseguir arrumar pro próximo jogo, porque todo mundo tá falando disso, né, que é o Luizinho. O Paulo Vítor, ele tem me agradado quando entra, infelizmente, ele recebeu o segundo cartão amarelo naquele lance que pra mim não era de amarelo. Por mais que, né, tá na regra, o jogador não pode mais tirar a camiseta quando vai quando não era gol, mas ok. Mas o segundo cartão ali eu achei que não merecia. Cara, é sempre assim, né? A gente fica batendo nessa tecla todo ano e a gente até conversava ali nos grupos, tanto do nosso quanto do sanatório, que, bai, a oportunidade do juiz de fazer um bom jogo, de mostrar trabalho, não sei o que, definitivamente acabou mostrando um bom trabalho, né, mas pro outro lado, não marcou um pênalti claro pra gente, um pênalti claro, claríssimo. E, de certa forma, quando começou o jogo assim eu tava até gostando da arbitragem, mas aí depois já começou aquelas faltas que não eram dadas pra gente, mais faltas sendo dadas pro time do Grêmio. E aí o que culminou depois no estresse todo que foi aquele pênalti não marcado pra gente. Mas eu acho que foi um jogo bom de assistir, foi um jogo bom de assistir. O início do jogo ali eu não consegui acompanhar, mas o restante do jogo eu assisti todo e eu acho que foi uma partida boa. Quanto à denúncia, bom, muita coisa vem sendo apurada, né? Hoje o que saiu de áudio no WhatsApp de um conhecido do outro, que tava do lado, que tava atrás, que falou um pouco do que sabia. Então, eu acho que a gente tá acompanhando todas essas provas que vêm surgindo. A gente tá aguardando também outros posicionamentos até do clube e das partes envolvidas com a situação, é óbvio que se realmente ocorreu o caso de racismo, o torcedor tem que ser punido. E nesses casos eu sou uma pessoa bem extrema, assim, eu acho que se a punição é tirar do estádio, não sei, tirar do quadro social, o que der pra fazer, eu acho que tem que fazer. De alguma forma a gente precisa punir, porque já não dá, há muito tempo já não dá mais pra aceitar isso. Mas eu não sei, Pedro, a gente ainda tá acompanhando um pouco, muitas versões saíram, eu quando vi os vídeos, eu, claro, eu vi ali o torcedor imitando, né, um macaco, mas depois eu fiquei com um pouco de dúvida, ouvindo relatos de muitas pessoas. Eu ainda mantenho a minha opinião de que eu acho que teve, mas é tudo no achismo, né, a gente ainda tá acompanhando o que vem surgindo de informações e é isso, Pedro. Mais ou menos por cima, assim, o que eu poderia falar sobre o jogo, sobre a vitragem, sobre o caso de racismo, o suposto caso de racismo, acho que é isso, a gente vai debatendo. É, e só pra atualizar, em tempo real aqui, eu tava, enquanto tu falava, eu botei no Google pra ver se tinha saído alguma coisa e às 7 horas e 20 minutos agora, dessa noite que a gente tá gravando, saiu na Gaúcha ZH que a procuradoria do TJD, né, abriu o inquérito pra investigar a denúncia contra o goleiro do Grêmio, porque acho que a gente tem que separar aqui, né, tem a imagem do torcedor ali, que acho que na minha opinião não tem a ver com a denúncia do goleiro, teria que ver o depoimento dele, porque o goleiro Adriel do Grêmio prestou depoimento, abriu um boletim de ocorrência, tá aqui na matéria, o Grêmio encaminhou pro TJD esse boletim de ocorrência, mandou também o vídeo, né, essa imagem que a gente conhece, que circulou aí, e mandou também o depoimento do goleiro, o Brasil acho que vai ter acesso, né, a esse documento pra ver onde é que ele ouviu essa denúncia, partiu de onde, é, denúncia dessas ofensas raciais, né, partiu de onde e tal, mas enfim, isso aí vai pro TJD e o Brasil vai ser julgado, isso é fato, então, é, o Brasil vai ter que, vai ter que se defender, vai ter que, enfim, eu não sei, eu não sou da área do direito, assim, não sei o que que se faz nessa hora aí, é, mas basicamente o Brasil vai ter que se defender e já, como vocês comentaram aí, né, o torcedor já foi identificado e tal, já deu na rádio e tal, então acho que o Brasil vai ter que, vai ter que passar por esse processo aí junto com a procuradoria do TJD do Rio Grande do Sul e tem multa, né, tem multa em grana e também é perda de ponto, né, cara, e num campeonato tão curto como o gaúcho, perder três pontos pode ser uma tragédia, né, cara, então vamos acompanhar, mas mais do que isso, né, mais do que a punição ao clube em si, cara, a gente tem que trabalhar pra não ter caso de racismo, né, cara, e por isso que eu digo, acho que tem essas duas questões aí, a investigação da imagem desse torcedor do Brasil e também do que o goleiro ouviu, né, que eu acho que são coisas diferentes no mesmo jogo, então cara, a gente, e acho que é um exercício que todo mundo que tá na arquibancada tem que fazer, cara, ouvir alguma coisa, não precisa brigar com o cara, mas vai na polícia ali, procura um policial, alguma coisa, porque não dá, cara, não dá, a nossa história não permite isso daí, o mundo não permite isso daí, mas é que, cara, no Brasil parece que é mais ridículo ainda, então, enfim, é uma merda falar sobre isso de novo, né, cara, de 2017 pra cá, foram três casos aí que a gente tem que ficar, sabe, lamentando e vendo, enfim, tá uma porra isso daí, eu não sei mais, cara. E também assim, Pedro, se houve, é mais triste ainda porque a gente tá em 2022 e debate sobre isso há muito tempo, principalmente nos últimos anos, tava cheio de gente na volta, não tinha uma pessoa do lado pra falar, pra cutucar, ô meu, tá fazendo uma merda, sei lá, qualquer coisa do tipo, então se realmente teve, pessoas na volta compactuaram com o caso, mas a gente não sabe ainda, é como tu disse, a imagem também é diferente daquilo que o goleiro ouviu, porque tudo indica que possa ter vindo de outra pessoa e não da pessoa que, da onde repercutiu aquela imagem, então é, realmente, é um caso difícil, é um caso difícil. A questão também, André, é que tinha pessoas próximas e as pessoas que estavam próximas ouviram o que o torcedor do Brasil tava falando, além dos gestos, e eram, conforme relato dessas pessoas que estavam próximas e ouviram, o cara tava naquela provocação com o torcedor do Grêmio, que era um gordo, e aí ficava, além dos gestos, ficava falando, ah, o gordão, como é que tu vai me bater se tu é desse tamanho, não sei o que é. É o que as pessoas que estavam próximas ouviram do diálogo. Então, como as pessoas ouviram que eles estavam fazendo uma provocação pra um torcedor se chamando o cara de gordo, não acharam nada de, teoricamente, irregular pra dizer pro cara, ô cara, te liga, tu tá fazendo isso aí, não se faz e tal. Porque hoje a tal da gordofobia ainda é só pejorativo pra muitas pessoas, né? E a questão de racismo, sim, aí seria algo muito mais afrontoso que talvez as pessoas que estivessem próximas falassem, cara, ó cara, para com isso, chamaria a polícia e denunciaria o cara. É o que as informações que se falam, né? Mas realmente o que aconteceu, nós aqui que nós estamos falando, a gente não sabe exatamente, né? Mas eu acho que outras pessoas da volta não agiram por conta disso também. Mas eu acho que um ponto bem importante dessa discussão toda, né, abstraindo do fato específico, é que é o que o Pedro falou por último ali, que o problema realmente é isso ainda existir dentro do estádio, né? No sentido de que o Brasil não tem que buscar, identificar e entregar o torcedor pra autoridade, indiferente se o cara fez ou não, é a autoridade que vai decidir, não é o Brasil, não é ninguém, o Brasil tem que auxiliar. Mas não por um medo de uma punição esportiva, né? Não pelos três pontos, o Pedro apontou muito bem, os três pontos seriam um desastre. Mas o problema real é a gente ainda ter isso no estádio. O Brasil não tem que buscar, identificar e passar, identificar pras autoridades, o torcedor e coibir esse tipo de atitude dentro do estádio, não por medo de uma penalidade esportiva, né? O Brasil tem que fazer isso por responsabilidade social, né? Isso não pode acontecer mais. É muito mais grave do que três pontos no campeonato, né? E a gente tem que correr atrás disso aí, realmente não acontecer de forma alguma. E o clube tem que estar muito atento a isso. E acho que sim, acho que o clube prontamente lançou uma nota ali, acho que ele tá trabalhando pra averiguar a situação. Esperamos que produza um resultado que melhore a situação do estádio de futebol, né? E eu acho que é isso que a gente precisa. A situação ruim, infelizmente, já aconteceu, não tem volta. E como os guris citaram bem, foram dois casos, né? Eu acho que é bem claro, a gente pode... A gente nunca afirma 100% da palavra, mas que o caso do goleiro não foi o caso do vídeo, né? Até porque o goleiro tava do outro lado do campo, o torcedor do vídeo, ele tava claramente fazendo gesto em direção à torcida do Grêmio. Claro que isso não anula, pelo contrário, isso é pior, porque são dois casos no mesmo jogo. Mas que a gente possa trabalhar pra isso não se repetir no estádio, e não trabalhar simplesmente pra se livrar de uma possível punição, que se não identificar o torcedor eu até considero de certa forma justa, assim. Até mesmo ano passado a gente já teve a punição do jogo contra o Brusque, né? E a gente já tem outros casos no passado, não somente de preconceito racial, né? Mas outros tipos de preconceito, já que já aconteceram dentro do estádio. Eu acho que é a hora do clube realmente entrar numa campanha de conscientização da torcida, e isso de forma corriqueira, virar uma rotina dentro do clube, sabe? De fazer esse tipo de campanha, seja com vídeo, nas redes sociais, ter isso permanente dentro do clube, cara. Porque não tem cabimento mais se acontecer esse tipo de coisa, né? Não especificamente só do jogo, mas que aconteceu também ano passado e tempos atrás. Eu acho que tá na hora da direção do clube correr atrás disso, conscientizar mais o torcedor, ter campanha dentro do estádio, em dias de jogo. Ter o observatório... Eu não me lembro o nome exatamente, o observatório racial do... Racial do futebol. Exatamente. Eles apoiam os clubes e fazem campanha juntos. Eu acho que é a hora do Brasil, mais do que nunca, abraçar isso e tornar isso corriqueiro dentro do clube pra fazer campanhas junto com a torcida e pra ter uma conscientização maior, né? É, eu acho que esse é o papel que o Brasil pode e deve fazer, né, cara? Porque é aquela coisa, não dá pra... Ali na catraca não dá pra saber quem é que vai... Quem é racista e vai cometer um ato racista, né? Porque eu acredito, cara, sinceramente tem bastante racista aí que fica quietinho ali, né? Não se manifesta, né? Mas sempre pode acontecer. E aí o Brasil... E qualquer clube, não é só o Brasil, tem que correr atrás depois, né, cara? Pra ajudar a identificar a pessoa e, enfim, contribuir pra ter um tipo de punição quando comprovado que houve mesmo. Enfim, cara, é um problema da sociedade, não é do Brasil em si só, né? Mas, enfim, é uma merda falar sobre isso porque não faz sentido. Não, e o pior é que é ser reincidente, né? Isso piora ainda mais a situação. Eu, particularmente, sinceramente, assim, eu acho que o caso do goleiro é mais grave que o caso do vídeo. Porque eu acho que o cara tava mesmo imitando um gordo lá e... Sei lá, posso estar completamente errado, né? Mas eu não vejo ele imitando um macaco naquela situação ali. E não acredito que, sei lá, 500 pessoas ao redor dele ali, ninguém ia fazer nada se o cara estivesse imitando um macaco, né? É uma situação bem complicada. Pois é. E aí... Enfim, a gente nem falou do jogo direito, né? Só o André falou um pouquinho ali no início. Mas, bom, acho que a gente já falou bastante do assunto, a gente falou legal aqui, né? Agora a gente tem que esperar os próximos capítulos dessa história aí. Tem o FTJD que eu comentei com vocês. E nos próximos episódios, com certeza, a gente vai abordar o assunto. Mas enfim, eu vou falar do... Desculpa, Pedro, só pra um comentário com esse assunto. Que também é um outro ponto pra gente botar a mão na consciência do que vocês tão bem falaram nos últimos episódios, né? A questão da... Tem uma palavra chique pra isso, gentificação, né? Gentificação. É muito difícil essa palavra. Mas os altos preços dos ingressos, a dificuldade do acesso ao povo ou estádio, pra mim é uma causa bem específica do aumento de casos. Claro que a gente sabe que hoje em dia tem muito mais celular no estádio, tem muito mais câmeras e isso acaba pegando coisas que no passado não se pegava. Mas conforme a gente tem uma elitização do espaço, esses casos eu acho que tendem a aumentar. Conforme a gente retira a periferia de dentro do estádio e somente bota uma parte um pouco mais elitista da sociedade, a gente tem essas dificuldades começando a aflorar um pouco mais. Então é mais uma coisa pra gente botar a mão na consciência aí nessa questão dos preços dos ingressos e de toda a dificuldade de acesso à baixada que a gente já comentou bastante. Não, o Gustavo falou bem, acho que ia estar na conversa agora, enfim, mas é isso aí, cara, concordo 100%. Esse assunto me irrita bastante, mas enfim, o Brasil então como a gente falou, empatou em 1x1, acho que eu vou falar um pouco do jogo e vocês já entram no meio, ponto de exclamação. Cara, acho que uma coisa que eu queria comentar um pouco sobre o jogo é que o gramado já melhorou muito, apesar da bola quicar muito ainda, rolando ali, ela não rola direito ali. Até me lembrei da cantada, aquela, né, uma bola no morro, rola, não rola. O Pedro tá sem freio mesmo. Não, desculpa, desculpa, gente, perdão. Mas o gramado melhorou bastante. Peraí, 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 se tu beijou alguém já falando isso alguma vez na vida, eu não acredito. Não me recordo, não me recordo. Mas eu também não vou falar da minha vida privada aqui. Cara, foi um jogo que, uma coisa que nos ferrou demais, né, cara, claro que sofrer gol sempre ferra, mas, pô, logo aos dois minutos do segundo tempo, um pênalti, né, cara. E o Testônia recente ha feito as modificações, né, a gente colocou ali o Bruno Paulo e o Luizinho já, né, na volta do intervalo. Então, pô, dificultou demais a nossa vida com aquele gol e o Brasil se perdeu ali, logo em seguida, muita dificuldade. Eu acho que aquela pressão, né, veio, né, porque imagina tá jogando em casa com a tua torcida, estreando em casa depois de um bom tempo. Imagina perder, né, cara, depois de um empate fora, a gente ficaria com um pontinho apenas. Mas o Brasil conseguiu depois dar uma melhorada na partida, o Luizinho incendiou o jogo de novo, né, cara, de novo mesmo. E ele já tinha feito uma baita jogada pro Marlon fazer o gol, só que o Marlon cabeceou no travessão. Entrou aí o Paulo e o Luiz Menezes no intervalo. Isso, Luiz Menezes, obrigado. Isso aí, até o Testônia comentou na coletiva, né, que o Luiz Menezes entrou pra ajudar na parte da bola aérea defensiva, né, porque como o Thiago Santos saiu, ele se preocupou até com isso, né, com a bola defensiva, com a bola aérea defensiva. Enfim, mas o Brasil já era pra ter empatado com o Marlon ali, porque o Luizinho deu o gol, né, cara, de mão beijada pro Marlon, mas infelizmente ele acertou a trave, mas o Brasil ainda teve forças no gol meio, a bola sobrando ali de qualquer jeito, mas o Paulo Vítor não perdoou e fez o gol. A gente pode também comentar da arbitragem de novo, né, cara, porque... Eu tenho que falar de novo da arbitragem, tá? Muito ruim. Muitos lances ruins, cara, e as faltas normais ali do jogo ali, da bola rolando, na dúvida era sempre pro Grêmio, né, cara. A gente já tá acostumado com isso, mas enche o saco demais. E aí teve os dois lances de pênalti, né, um a favor do Grêmio, que eles reclamaram, um também nosso, né, que eu acho que foi o Luizinho também que foi empurrado, né, cara. Mas enfim, na dúvida nunca vai ser. E mesmo se ele tivesse dado os dois pênaltis, um pra cada lado, enfim, teria, teoricamente, ter empatado igual, né, a partida. Mas não sei o que vocês tenham pra dizer, eu só tenho isso pra dizer, cara, eu já tava desgostoso no final do jogo ali, então... O Pedro me abandonou, na verdade, né. É verdade. Jogamos junto e o Pedro me abandonou. É verdade, desculpa, meu filho. Viu, eu vou ser um pouco chato de novo. De novo eu vou dizer que eu esperava mais do Brasil. Eu acho que o primeiro tempo foi muito truncado. Na verdade, eu esperava também que o Grêmio fosse sair mais pro jogo no primeiro tempo. Então, eu acho que esse Grêmio mais recuado dificultou bastante o encaixe do Brasil, né. O João Anderson voltando demais pra marcar e na hora que recupera a bola, ele tá muito longe da área. O Thiago Santos não foi abastecido. O Marlon, no primeiro tempo, foi um desastre. O Marlon não acertou nada no primeiro tempo. E aí, o segundo tempo foi prejudicado por aquele gol cedo, né, do Grêmio. Eu acho que o Brasil sentiu bastante aquele gol. Pouco atacou depois. E quando voltou a atacar foi no abafo. E mesmo assim, a gente teve uma chance que outra. Uma finalização de bola de fora da área no primeiro tempo. Teve essa cabeçada do Marlon, que ele perdeu o gol ridículo. Teve o pênalti não dado. Mas eu ainda assim, esperava mais o Brasil. Esperava que o Brasil não se acadelou, tá. Não foi nesse sentido que eu esperava mais. O Brasil não se acadelou. O Brasil jogou pra ganhar. Mas eu acho que faltou o Brasil criar mais situação. Como criou quanto o Aimoré. Claro que o Grêmio é melhor que o Aimoré, né. Mas eu acho que faltou o Brasil se impor nesse sentido. De criar mais situação mesmo. De chegar mais perto de fazer o gol. Eu esperava um pouquinho mais o Brasil. Não sei se alguém concorda comigo. Eu tô contigo nessa, Lucas. Eu também esperava um pouco mais. Até eu comentei com vocês no grupo ali. Eu fico com um pouco de receio assim. Porque a gente ficou 45 dias treinando, acho eu. Um pouco mais até. E aí em dois jogos descobrimos que o esquema tático que a gente treinou 45 dias não é o ideal. O ideal é jogar com dois pontas aberto e alguém pelo meio. Então, lógico. Às vezes o treinador só te cobre disso jogando. Treina, treina, treina. Dá certo no treino. Faz o amistoso, dá certo. Chega no jogo valendo. Cara, os caras já sabem que o Brasil vai jogar daquele jeito. E aí dá certo quando entra um pela esquerda, um pela direita e alguém com movimentação pelo meio. E é o que deu certo de novo. A gente melhorou contra o Aymoré dessa forma e melhoramos contra o Grêmio depois que o Bruno Paulo e principalmente o Luizinho entraram. Então, o Gerson já deixou claro que vai sair jogando com o Bruno Paulo e o Luizinho. Eu não sei quem ele vai tirar exatamente. Se vai sair o João Anderson e o Thiago Santos mesmo. Ou ele vai manter o Thiago e deixar o Bruno Paulo aberto pela esquerda. Eu talvez faria isso. Deixava o Bruno Paulo aberto pela esquerda. Tiraria ou o Marlon ou o Gabriel Araújo. Talvez o Gabriel Araújo deixaria dois volantes. O Marlon e os três na frente. O Luizinho, o Thiago Santos e o Bruno Paulo. Não sei se é um time muito alegre para jogar ou que os três na frente não marcariam. Mas aí quem sabe disso é o Testone. Mas o jogo foi parelho. Foi aquilo que, de uma certa forma, eu esperava do time do Brasil para o campeonato. Que eu nem falei no outro episódio. Temos um time competitivo. A gente conseguiu competir com o Grêmio. Lógico, era o Sub-23, tudo bem. Mas competimos com o Sub-23 do Grêmio que ganhou do Caxias com uma certa facilidade. Então, a gente foi competitivo contra o Amoré. Foi competitivo contra o Grêmio. E vamos jogar contra o Guarani. Temos que ser competitivos de novo. Mas dessa vez tem que vir a vitória. Mas pelo menos a gente não está naquele time que chuta duas bolas no gol no jogo inteiro. O Brasil teve mais finalizações que o Grêmio ontem. Ontem, não, sábado. Teve mais posse de bola. Então, nós temos um time que fica mais com a bola e tenta jogar mais. Mas está complicado de se chutar a bola no gol. Parece que está meio engessado, né? Exato. O time do primeiro tempo, a gente vê que está muito engessado, realmente. O jogo não flui. Não sei o que pode estar dando errado que o Gerson não está enxergando ou está enxergando e está mudando o time para o segundo tempo por conta disso. Mas a gente tem mais posse de bola. Sabe sair jogando com ela, mas não consegue finalizar. A gente não chuta de longe, de fora da área. Até o Marlon arriscou uma no primeiro tempo. Mas pelo fato de a gente circular mais na volta da área dos caras, a gente tinha que ter mais finalizações, realmente. Então, a coisa não está engrenando ainda. Mas tem tempo. Tem a segunda rodada, apesar de... São 12 rodadas, né? As primeiras. É um campeonato muito curto. Fomos competitivos, mas eu também esperava um pouquinho mais. O meu medo é esse time melhor do segundo tempo ser um time mais fácil de ser marcado também. Porque a partir do momento que o Luizinho se destacou em dois jogos aí, claro que agora o Guarani vem... Nem sei se vai ter jogo, né? Como é que vem o Guarani. Mas acaba se tornando muito mais fácil do cara do Badico ou do Rogério dormir enquanto Caxias, botar dois a marcar o Luizinho. O Luizinho não tem espaço para driblar. E aí? É, e a gente viu que as nossas principais jogadas foram com o Luizinho e foi muito no individual dele, né? Ele vai... A bola bate na cadela do adversário, passa para o meio das pernas de um e ele sai do outro lado com a bola. A partir do momento que a bola começou a bater na cadela dele, e não dos caras, aí já mataram a nossa jogada, né? Então não é uma jogada coletiva, né? É bola no Luizinho e o Luizinho faz o que tem que fazer. De novo, ele cortou uma bola para o meio e não foi tão na cara do gol quanto lá em... Quanto o Aimoré, mas ele cortou uma bola para o meio e chutou a bola longe, né? Quase na bandeira do escanteio. Então ele não é um... Um excelente finalizador também. Mas a gente tem que... É o que a gente tem de melhor hoje que apareceu nesse time dessa formação. Um Alex Amado ou Marcelo Barbosa? Um pouquinho melhor, eu acho, né? Que nem diz o meu amigo Valdir Boa Nova, sabe correr de calção, né? Mas o jogo é que nem tu falou, daqui a pouco os caras botam dois em cima do Luizinho, ele não passa pelos caras, e aí? O que a gente vai fazer? Realmente é algo preocupante um pouco também, né? Eu não sei o que os gurias acham aí, mas eu não sei se o Bruno Paulo é casa de virar titular assim já. Eu não... Particularmente, eu não vi grande futebol no Bruno Paulo sábado. Eu começaria com ele, cara. Porque ele até era o titular do Testone na pré-temporada, antes de ter a Covid. Talvez isso solucione um pouco desse problema que a gente tem de não finalização. Eu tiraria o João Anderson e colocaria ele. Eu não sei se eu iniciaria, sabe, com o Luizinho. Vai botar quem no segundo tempo? João Anderson? É, mas não... Não sei. Não sei. É, o que me conforta bastante, assim, que pelo menos o futebol... O Brasil toca bastante a bola, sai jogando direitinho ali, né, cara? Eu acho que é... Eu não sei se é mais fácil ajeitar a defesa ou o ataque. Fico um pouco com essa dúvida. Mas eu acho que sim, a gente está no caminho, cara. E o Testone, ele muda... Ele muda a fule, né? Volta do intervalo com mudanças e tal. E o time melhora. Então, eu acho que isso é legal, assim. Acho que mostra que ele realmente... Ele cumpre o que ele fala. Porque sem falar, se o jogo tiver X e ele identificar que dá pra mudar pra melhorar, ele vai mexer no time, vai mexer na estrutura. Sei lá, vai... Vai tentar. Vai tentar jogar. Vai tentar se adaptar ao que a partida está oferecendo. Então, pelo menos, ele está fazendo isso aqui. A gente precisa ganhar, né, cara? A gente precisa ganhar. É, não. Ele não espera o jogador chegar e se adaptar à aldeia, né? Ele mete pra jogar. Tem que conhecer a cidade, né, primeiro. Duas coisas, assim, que eu acho que vale comentar. Eu ouvi a entrevista do Testone também, ele falando da substituição do Calpo pelo Luiz Menezes, né? Que ele tinha tirado o Thiago Santos, que era o homem do primeiro pau nas bolas paradas do adversário, que ele queria botar alguém alto ali. Cara, o Luiz Menezes tem 3 centímetros a mais que o Calpo. E o Calpo já foi substituído no início do segundo tempo, também, no primeiro jogo. E contra o Grêmio, ele vinha jogando bem, cara. Eu não sei, eu não entendi realmente essa substituição. Se foi esse o argumento, é um argumento, cara, muito vazio pra mim. Deve ter mais coisas ali de alguma função tática, talvez, que a gente não enxerga que o Calpo não tenha feito, que ele não gostou. Mas pra mim, o Calpo vinha sendo um dos melhores ali do time. é o cara que dá mais movimentação, mais que o Marlon, até, ao meio campo do Brasil. É o Calpo, pra mim, na minha opinião. E outra coisa que eu queria destacar é o Fernando, o zagueiro, cara. Pra mim, nos dois jogos, por mais que o Luizinho tenha comido a bola ali em várias jogadas, mas o Fernando foi o cara mais regular nos dois jogos. Muito firme, cara, e sem desespero. Os caras cruzavam a bola na área. Teve bola que ele dominou dentro da área e em vez de dar o bago saiu jogando bonitinho. Pra mim, tem sido o jogador mais regular do time nesses dois primeiros jogos. É, e bem lembrado, Barbosa, eu me lembro que quando a gente contratou os relatos lá de fora, lá na internet, era que o Ellerson era melhor que o Fernando, né, da dupla de zaga. Não que o Ellerson seja ruim. Eu tô, cara, eu tô, a parte defensiva do Brasil, apesar dos laterais serem bastante ofensivos, assim, né, mas, cara, eu tô gostando muito, cara. Eu tô muito satisfeito mesmo com a dupla de zaga e era uma preocupação minha porque você sabe que eu sou fã-boy aí dos nossos ex-zagueiros, né, cara, do Camilo, do Everton, eu tinha muito medo da mudança, né, cara, e se o Brasil tiver condições de manter, eu acho que a gente achou uma dupla que vai ficar por um bom tempo aí no Brasil, até mesmo um virtual acesso pra Série B, olha só o sonhador falando, eu acho que dão conta do recado. Mas bem lembrado, o Fernando tá muito bem mesmo. Fala, Gustavo. Eu ia dizer que tu empolgou com eles ficarem muito tempo no Brasil, aí já meteu um acesso à Série B, empolgou total. Mas é, referente à discussão ali do Bruno Paulo, apesar dele não ter jogado tanto, ele fez boas jogadas pela esquerda e ele fez uma coisa importante, ele puxou a marcação, né, em diversos momentos ele fez um 1-2 ali naquele lado esquerdo que puxou a marcação e abriu um pouco o time do Grêmio e muito disso que permitiu várias jogadas do Luizinho também, né. Então acho que tem uma função tática interessante, acho que ele tem habilidade, acho que eu sairia com ele jogando também. Eu sairia com o meu pai que sempre diz, o treinador tem que sair com o que o time tem de melhor. Aí depois se der merda no meio do caminho ele arruma um jeito, mas tem que sair jogando com o que tem de melhor. Cara, escute, eu falo assim, eu sairia jogando com o meu pai, o que é isso? O cara tá maluco, mas enfim, só segue o balão. Meu pai jogava muito, grande cabeça de área. Cabeça de chapa. Um detalhe importante, um detalhe importante é que a família do Bruno Paulo tá em pelotas, eu acho. Pelo que eu vi nos stories dele, os filhos dele tão com ele aí, então acabou gin com tônica na night. O barão vai entrar em prejuízo. Não, com o Bali, acabou o parceiro. Não, com o Bali agora. Com o Bali, Bali, Bali. Gin com o Bali. Pô, falaram que é... Não, mas tô só falando aqui, né, meu amigo. Posso falar também da Red Bull, da Monster, não tem problema. Tá, mas segue Baile, Legosá. Desculpa, perdão, meu amigo. Mas eu ia dizer que eu não desgostei tanto do primeiro tempo eu acho que pro primeiro tempo faltou pro Brasil o esquema tático que eu gostei. Achei uma boa capacidade de troca de passe. Acho que faltou velocidade pra ele ser efetivo. Acho que a disponibilidade tática dos jogadores foi boa, mas faltou velocidade pra conseguir cumprir. E aí sim, no segundo ele mudou completamente e deu muito mais certo. É inegável que é melhor o segundo tempo. Mas o segundo tempo fica difícil de analisar por causa daquele gol, né? Também fica difícil. É bem complicado. Mas eu não acho que o Brasil tenha ido mal no primeiro tempo, não. Eu acho que, inclusive, eu arrisco a dizer que eu acho que talvez vocês discordem de mim, mas que o Brasil foi melhor do que foi contra o Aimoré. E foi melhor tendo um adversário muito melhor. porque é minha nossa senhora. Quem viu ontem foi o Guarani, a Aimoré, é minha nossa senhora. Que coisa horrível. A gente perdeu dois pontos em São Leopoldo. E aí, analisando o resultado, não dá pra saber se foi bom ou se foi ruim, né? Eu dizia antes, ah, se tivesse ganho do Aimoré tinha sido bom, mas se não ganhou do Aimoré foi ruim. Mas também se ganhar do Guarani vai ser bom. Se perder pro Guarani vai ser horrível. Então, tudo depende do próximo jogo, não adianta. A minha questão não é nem que o Brasil foi mal. Eu esperava mais do Brasil, sinceramente. Não é que o Brasil não jogou nada, por exemplo. Mas eu esperava mais. E de novo, não é que o Brasil tenha se acadelado, não foi isso. Mas eu esperava que o Brasil criasse mais, o Brasil criasse mais oportunidade, o Brasil arriscasse mais. Eu achei bem burocrático o primeiro tempo. Eu acho, mas aí eu não sei até que ponto a gente achou pelo empolgou que a gente estava com o Brasil do que realmente pela capacidade dos jogadores que estão aí e pelo que a gente conhecia do time. Talvez a gente esperasse mais pela empolgação mais do que realmente uma realidade. E já projetando o próximo jogo, eu ia comentar que eu tentei assistir todos os jogos quase dessas primeiras rodadas. Acho que o que eu menos assisti, sei lá, foi o Ipiranga jogar e tal. mas do que eu vi, eu acho que é um campeonato, quer dizer, acho não, os números já mostram isso, é um equilíbrio muito grande e eu acho que vai ser um perde-ganha por um tempo. E claro, o Guarani, espero que perca para o Brasil a próxima. Já vai ser um time que vai ficar já bem para trás, mas é um campeonato que a gente pode tranquilamente ir bem para classificar, no caso. E já falando agora do Guarani, na quarta-feira, Guarani de Bagé, Guarani tem 10 jogadores positivados, eu não sei se ainda tem que confirmar isso ou não, mas enfim, é um problema que a gente já sabe que o Guarani está enfrentando, os guris até separaram ali pelo regulamento, se o clube tiver 13 jogadores inscritos e com teste negativo para a Covid, tem jogo, então se o Guarani tiver 13 ali que estão aptos para jogar, mesmo que seja 5 goleiros, tem jogo, então a gente tem que aguardar agora para ver se vai sair esse jogo, porque a gente estava até comentando em off antes de começar a gravação de fato, se a gente fosse badico hoje a gente ia tentar não sair esse jogo, porque é muito prejudicial para o Guarani, é um jogo muito importante e já largo a braba aqui, caso esse jogo não aconteça a gente vai ir para a nossa terceira rodada na prática contra o Caxias em Caxias e a gente precisando vencer, então só deixa isso aí no ar. Não, é qualquer Caxias esse que é o problema. Não, eu até não tenho medo do Caxias, acho que o Caxias está jogando até mal, mas é, pô, é complicado, não é de respeitar. É, e eu quero saber qual é a projeção de vocês, vocês viram o Guarani jogar contra o Aymoré, eu já digo de antemão, eu acho que o Guarani não vem se segurando, não vem com a casinha muito fechada, porque eles precisam pontuar urgentemente, urgentemente, claro que o empate até acho que em Pelotas não seria um mau negócio para eles, mas não vejo eles com esse luxo aí de se fechar para tentar sair com pontos, sair felizão, porque estão com nada, né, cara, estão na lanterna parcial no momento. O que vocês acham desse confronto aí, histórico, inclusive? Lucas, vai ver. Não, eu não, sinceramente, eu não vi o Guarani jogar, não vi, mas eu falo pelo lado do Brasil que o Brasil tem que jogar, agora é a hora, né, não tem mais, não tem mais, e porque, senão a pressão para cima do Testone que vem fazendo um bom trabalho começa a ficar, começa aquele caldeirão, né, aquele caldeirão de pressão. Tem que ganhar do Guarani, até acho que se caso não tenha partida, o jogo do Caxias não seja toda essa pressão que tu falou aí, por conta de ter esse jogo do Guarani na manga ainda, por exemplo, se o Brasil vem a perder do Caxias, não acredito que o Testone seja demitido, por exemplo, caso não haja o jogo do Guarani, né, mas o Brasil tem que jogar contra o Guarani em casa, principalmente, para ganhar, né, seja a ocasião que for, com todo respeito, ao outro bicampeão gaúcho, igual a gente, né, mas tem que jogar contra o Guarani em casa para ganhar, ainda mais que o Guarani vem de duas derrotas aí, tinha uma expectativa alta no time do Badico e não, até então não vem se confirmando, né, mas o Brasil tem que jogar para ganhar, seja o placar que for, mas de preferência o Brasil tem que jogar, ganhar jogando bem e fazendo saldo, sinceramente. É, eu vi quase todo o jogo do Guarani e a Moré em Bagé e, cara, na minha opinião o Guarani jogou melhor que o Guarani, que faltou qualidade mesmo e o Volpi, o primo do Volpi, que está no gol do Guarani, fez umas três ótimas defesas, principalmente no primeiro tempo e o Guarani perdeu de matar o jogo também no final ali, perdeu um gol cara a cara com o goleiro que foi inacreditável, mas é isso, é um time muito aguerrido, né, cara, eu não sei agora, eu não vi quem são, não sei se divulgar os nomes de quem está contaminado ali que não vai poder jogar, né, do Guarani, mas é um time muito aguerrido, cara, é um time gauchão raiz a full, assim, na cara do badico, então por isso que eu não espero jogo fácil, né, cara, é um time aguerrido, não tem qualidade técnica, assim, mas é muito aguerrido e fica o jogo chato e aí imagina se abre o placar que nem o Grêmio conseguiu, ah, depois é um inferno, né, cara, a gente sabe muito bem porque a gente já jogou mil vezes contra os times de Bagé, jogamos segundo na gaúcha mil anos aí, então a gente sabe como é difícil esses jogos. Vai ser um jogo com cara de segundo na gaúcha, meu, isso é certo, espero que só pelo lado deles, né, que a gente joga futebol de Série A e ganha com tranquilidade, mas eu fui no jogo treino contra o Guarani ali, lógico, ali tava todo mundo começando, né, não dá pra tirar muita referência, mas o jogo já foi uma pauleira, velho, já racharam o jarro no meio umas três vezes, os caras deram pau no, no, no Luizinho no segundo tempo, no Thiago Santos no primeiro, o jogo foi pegado, cara, um monte de cartão amarelo no jogo treino, teve expulsão e os caras puderam substituir e o jogo de, de quarta-feira vai ser isso, cara, se tiver o jogo, se tiver o jogo, né, porque, cara, pensa, Guarani de Bagé já é uma, já é uma aflição, eles com duas derrotas, outra aflição, badico treinador, terceira aflição e nós não ganhamos ainda, então, cara, vai ser um jogo nervoso pra caramba e os caras vão catimbar o máximo possível, vai ser uma pauleira, cara, então a gente tem que, tem que jogar muito bem pra não dar chance do antijogo predominar, então tem que sair fazendo gol já pra te dar tranquilidade e eu tô com o Lucas, eu acho que é jogo pra gente ganhar, jogar bem e fazer saldo ainda. Menos que 3x0 é derrota, é derrota. Menos que 3x0 é derrota. Bah, o que vocês estão fazendo? Puta que... Lá, o Guarani já, o Brasil entra com menos 3, tem que tirar essa diferença. Ninguém em Bagé tá ouvindo a gente, o Badico que vai... Não, eu ia dizer que o Badico que vai nos ouvindo daqui a pouco pode colar no vestiário. Badico me deve... Badico me deve duas cervejas que eu paguei pra ele uma vez no Egos e nunca mais me pagou. Tá aí, ó, é a hora. Se ele tiver o ouvido, fica a dica, Badico. Vamos cobrar a casa da cerveja um gol. Não, e... Não, pior que tem uma história boa pro Badico também, cara, um dia eu tava trabalhando na Câmara de vereadores e aí quando eu vi alguém bate na porta de vidro assim, eu olho, era o Badico, me cumprimentando. Pô, ali eu vi que a vida vale a pena. Eu achei que ele ia contar uma história na noite com o Badico, sei lá. Não, não tinha o prazer de estar junto com o Barbosa esse dia aí, ter presenciado essa cena. Até porque tu devia ter uns dois anos de idade. Que isso, palavras duríssimas, né? Pô, ele era jogador então? Que momento. Sim, bicho, tu acha que eu ia pagar cerveja pra ex-jogador, rapaz? Dependendo do ex-jogador até vale, né? Dependendo da camisa. É verdade, né, cara? É verdade. Não, eu ia passar a bola pro André falar um pouco do jogo também, eu ia perguntar uma coisa que me chamou atenção contra o Aimoré e eu acho que o Guarani vai buscar isso também, que é buscar a falta ali na beirada da área, perto da área pra forçar a bola aérea, né, cara? E eu quero saber de ti, André, tu acha que o Guarani vai forçar isso daí? O que a gente pode fazer pra tentar evitar isso? Porque contra o Aimoré eu tava muito irritado, cara. O Brasil cansou de fazer falta perto da área e me dá um pavor, né, cara? Se choverim na área no fedor aí é um problema. Bom, Pedro, te prepara pra ficar mais irritado então. Age energético. Cara, eu compactuo com o que os gris salaram, principalmente acho que foi o Barbosa que falou, vai ser um jogo terrível, 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 terrível. Porque por mais que a gente saiba que o Guarani tem zero pontos e precisa pontuar, cara, é um campeonato muito curto, então não tem como não pensar numa vitória, com certeza o Batico tá pensando nisso. E a gente vai ter muita dificuldade, eu acho. Aí tá também, se o Testoni manter a equipe, eu acho que a gente vai continuar tendo muitos problemas e talvez até se agravem os problemas porque a marcação do Guarani de Bagé é muito forte. Então, eu acho que eu me sinto seguro com o azar que a gente tem, por mais que a gente tenha passado um pouco de trabalho no jogo do Aimoré, mas eu acho que a gente melhorou quanto a isso quanto o Grêmio e vai ser um jogo difícil, cara. Eu acho que olha, eu quero muito que a gente vença, mas vai ser um jogo muito truncado, muito truncado mesmo. Mas agora, com esses casos de Covid, eu fico mais assustado ainda porque vai saber o que nos espera, né? Já pensaram a gente perder pro Guarani com um goleiro de atacante? Cara, tu sabe que isso é possível, né? A gente, não foi contra o Figueirense que vieram os gurias, a gente passou um trabalho uns poucos. E não ganhou. E não ganhou. Então, cara, o Guarani não é o Figueirense, né? É um jogo difícil. O Guarani é muito maior que o Figueirense. Com certeza. Com certeza. Já pensaram perder pro Guarani com o Badico de 9? Seria um momento épico, né? Aí o Helio entra no nosso. Porra, aí sim. Helio e Cirilo. E o Bira? E o Bira, porra. E a Taça também, já bota a Taça ali também. A Taça, porra. A Taça, porra. Cara, acho que é isso, né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra comentar. Eu não tenho, né, cara? Só quero dizer que o Guarani é o primeiro bicampeão, mas a gente sabe que hoje o Brasil é o segundo bicampeão. E o Guarani vai pagar o pacto. Na verdade, a gente conquistou o bicampeonato primeiro. É verdade, é verdade, né, cara? 18 e 19, mais bonito ainda. A gente tomou conta no interior. De campeonato consecutivo, quem é que tem isso aí além da Doutor Ganal? Ninguém. É verdade. Isã, desculpa, Isã. O Isã tá abalado agora com a gente. Só lamento. A taça tá no armário. É, é isso aí, Gordes. Então tá, Gordes, obrigado pela presença. Se vocês não têm mais nada a acrescentar neste episódio maravilhoso. Também quero que quem estiver nos ouvindo, quem estiver no grupo Sanatório Xavacast, opine sobre o novo card aí, né? Sobre a nova capa que vai estampar o episódio. E uma coisa que eu ia compartilhar com todo mundo é que cada card vai ter um tom. esse primeiro agora é avermelhado e o próximo é preto, na cor preta. Então vai ficar ali no feed do Instagram, por exemplo, vai ficar intercalando ali vermelho e preto. Então é tudo pensado pra ficar mais bonito ali. Mas enfim. Apesar de que eu gosto muito do card atual, né, cara? Mas a gente tinha que mudar pra esse ano. Então tá, Gordes, é isso? E quem quiser nos patrocinar... Só mais uma coisa pra acrescentar a pena. Ah, meu Deus. O Guarani vai pagar o pato. O que que é? Eu não entendi nada. Cara, eu não entendi nada também. Pelo barulho, ele tá no banheiro. O cara tá cagando, cara. Tá dando banho no pato. É, espero que o Gustavo não esteja gravando no Xavacast nunca no notebook que ele tá vendendo, né? Tá metendo um contra-ataque aí, 5 contra 1. Barbaridade. Cara, depois dos 45 começa a decair. muda drasticamente, cara. Tá, eu quero saber há quantos dias o Pelotas não joga, hein? Já tenho que atualizar. Ah, não sei, não vi. É 260 e tantos, né? Não sei. Não sei. Muito mais, né? O que vocês é o dono desse fake? 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 tu que é o Rogério estrategista, conta pra nós, Pedro. Pô, é toda hora essa pergunta. Os irmãos Mancini, já falei. Mas há um conglomerado de fakes. Se vocês perceberem, há um conglomerado de fakes inacreditável. Tem uns 20 fakes. Cara, eu acho que lota um ônibus, na verdade. O ônibus de fake. E o pioneiro foi o blog Chavante, né? Tô escondendo atrás uma identidade pra cornetar. Não são todos que conhecem. Tá já sendo isso. É muito fácil escrever um blog. Hoje em dia é muito fácil escrever um blog e dar sua opinião. E pá, 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 pá. Cara, pra identificar os fakes... Diga. Não, pode falar. Não, eu ia falar uma bobagem. É que pra identificar os fakes é só ficar cuidando o pãozinho na padaria ali, o sanduíche, pra ver quem é que vai comprar e a gente já tem suspeito. Ok. Eu avisei que era ruim. Eu avisei que era ruim. Vai lá, Barboza. Meu Deus, a gente passou de 50 minutos pra ouvir isso aí. É lamentável. Não, eu acho que é isso mesmo. Podia encerrar com essa só, pra ficar... Beleza, beleza. Eu não vou nem falar. Porque a tendência é piorar. Alguém tem uma sugestão de música pra encerrar aí, Grosato? É, pior que não hoje. Cara, mas... Não, a gente tem que encerrar com o Hélio Vieira. Hélio Vieira na súmula disse pro juiz tu veio aqui pra nos roubar na cara dura. Que maravilha de frase, cara. E o juiz disse que se sentiu ofendido com isso. Imagina se... Imagina se o Pablo que tomou a voadora do Hélio o que que ficou, então. Cara, que absurdo aquele pênalti não dado. Que absurdo. Não, eu quero... Cara, o Tuião, cara. O Tuião que nos ouve. O Tuião tem que também xingar pra sair na súmula, cara. Pô, isso é um registro histórico. Eu faria isso, certo? Nossa, eu também lembro. Eu imprimi. Eu imprimi essa súmula. É. Imagina o juiz botando a súmula. O Tuião disse que foi reclamar com o juiz do cartão da expulsão ali, mas reclamou de forma respeitosamente. Ah, xinguei eles, filho da puta também, né? Tá de sacanagem. Imagina na súmula. Ah, um adolescente decidir a palavra comigo me chamando de boboca. Uma das crianças que entrou em campo com o Brasil me xingou no intervalo. Palavras duras, hein? Lamentável isso daí. Tuião levantou taça no gramado, rapaz. Respeita o homem. Cara, com poucos dias aí à frente do clube, né? Isso aí tem que respeitar mesmo. E a taça era do tamanho dele, quase, né? Mas que ele saiu de dentro da taça, né? Eu nem tinha visto. Ah, coitado do Tuião, cara. O Evânio levantou a taça e o Tuião, assim, uou! Quanto é bom cornetar o visto de futebol quando é amigo do cara, né? Porque ela até mutou, cara. Essa aí... Vem, Tuião. Vem, Tuião. Saiu de dentro da taça. E ainda uma entrevista pra nós aqui, Tuião. É, não, pra se defender tem que vir falar aqui. Se não ganhar do Guarani quarto, o bicho vai pegar pro lado dele. Então o Guarani vai pagar o pato, né, cara? É isso aí. Briga de índio agora de novo. Que beleza. Então, tá, Gorizada. Obrigado pela presença. Voltamos... Talvez na quinta-feira, não sei, não vou prometer nada, mas após o jogo contra o Guarani, se tiver agora, né, a gente grava mais um episódio. Prometeu só depois que tiver patrocínio. Ah, é, isso aí. Aí sim, aí com patrocínio a gente a gente vai mais longe. Quem quiser nos patrocinar, entre em contato. Os valores estão acessíveis. E é só isso aí. Grande abraço a todos, pessoal. Valeu. Obrigado, obrigado, velho. Valeu. 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 Muito mais que o Gui é azul, muito mais que amor. É meu chabate querido, a raça do interior. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Obrigado.